Música Universidade Nacional Timor-Loroçai, KUNT-Li, a nação única, Universidade Pública e da Nebe, que existe e a Timor-Leste, Nebe-Hari e a Tinan Rio-Rua, no Oin-Loron, Halona, Tinan, Sanul, Racing Hat. Processo de desenvolvimento e a Universidade Ney, cada Tinan sempre e a mudança e a infraestruturas e a most capacitação na formação da quadros acadêmicos UNT-Linian. Formação da estudante Sira, além da escola e a most atividade extracurricular, a nesse seminário, coloquio, Nebe-Halau e a Rai-Laran e a Mostra-Liur, no Nebe-Leva-Diagliotan estudante, no Fuen-Sai-Sira, Neconhecimento, no Nebe-Loron-Ida, be-Le contribui para o desenvolvimento nacional de qualidade. Relacionar o programa no Actividade Hirakne e a Loro-Ruanulo Racing Ida, Fulano-Otubro Tinan Ida, reitor UNT-Lin, no Vice-Ritor para Assuntos Estudantil, no estudante UNT-Lin, quase atos Ida Racing, desloca para a Kupan NTT, Indonésia, onde participa esse seminário internacional com a preparação da liderança da Fuen-Sai-Sira e a região Ida-Nê, no participa esse seminário na Universidade Rússia na São Tolo, que é a Universidade Charles Darwin University, Rússia Austrália, na Universidade Cendana Universidade Rússia Kupan, Indonésia, na Universidade Nacional Timor-Lorossai, Rússia Timor-Leste. Actividade Seminário Internacional Nê, Tinan Ida-Nê, Halao Ia Nusa Tchendana Universiti Kupan, no Twitter Plano, Sihalao Fale e a Charles Darwin Universiti. Reitor Universidade Nacional Timor-Lorossai, Aurelio Guterres Hatete, Objetivo Rússia Seminário Ida-Nê, O ensaio discute com a pesquisa e educação e a Timor-Leste, no discute mais com a preparação da liderança do ensaio e do futuro. Encontro, na verdade, que você tem a liderança na São Tolo, Indonésia, Austrália e Timor-Leste, em 2013, e depois o ensaio, que ele é ali para o jovem ser, para discutir com a futura liderança da região. Então, em maio, fui na Daukma e a Dili, o encontro voltado entre o reitor de Sihalao e Universidade Mundana, no Môncio de Austrália, ou Timor, o NTL, ou a Universidade de Bálon e Timor. Encontro no Bama, saiu a recomendação de Bálon para o ensaio, com a Rahu, estudantes de Sihalao e engajos, com a Rahu, a discussão. Então, as atividades de rua, que é muito importante, ir a pesquisa, e agora, a Rahu, com a educação do Timor-Leste, com a Universidade Mundana, com a Austrália, o Timor começa a falar, agora é o processo de desenho na Planeta. Depois, ir a Fábio, encontro os estudantes de Sihalao, discutir com a ideia, com a liderança e o futuro, e o futuro, o ensaio. Isso é o objetivo principal. Seminário Internacional Né, importante, o ensaio prepara a Diyak Lhutang, estudantes de Sihalao e a área de liderança Nian, no Né, o ensaio Sihala, prepara a Diyak Lhutang, o líder da nação Idaq Nian. O Diretor Aurelio Guterres Katak, Seminário Internacional Né, realiza Iha Undana, tamba Uenitele, Há lote ou na acordo Luhuk Ida, o Universidade Undana, no Netinang Ida Né, halau Iha Kupang. Música 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 Nós estamos fazendo isso, agora mais atividades, parece que nós estamos fazendo isso em acordo com a Universidade de Rio de Janeiro, que é o serviço e a relevância do Timor. O reitor UENITELINE reafirma que o acordo com a Universidade de Rio de Janeiro com a Universidade de Rio de Janeiro com a Charles Darwin University de Austrália, mas foca ali na pesquisa na mobilidade entre estudantes na Universidade de Tolo, na nossa professora, na nossa bolsa de estudos para o estudante. Depois pesquisa, professores, iniciativas na La Hoela, depois bolos estudos, o ensame, então estudantes que têm oportunidade de fazer o que a gente vai fazer, e 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 o que a gente vai fazer. Nós nos recebemos um bom acesso para a escola em Europa, e o que a gente vai fazer. Entretanto, o reitor UENITELINE, o professor Fred Benumé, o professor de Saatete, a cooperação Né Diak Tebes, e também troca ideias entre estudantes da Universidade Cendana-Kupang, Charles Darwin Universidade de Austrália e Universidade Nacional Timor-Lorosai. Masa depan, setiap bangsa ini não pode ser tentado por os bães. Masa depan, na era globalização, nós vamos viver de acordo com os outros. Uma bangsa vai viver de acordo com os outros. Sejamos, nós vamos viver de acordo com os bães. Isso significa que nós temos que desenvolver uma cooperação, uma cooperação boa entre os bães. Masa depan, nós vamos viver de acordo com os bães. Nós vamos viver de acordo com os bães. Eu espero que nós também vamos fazer o mesmo. Talvez, em que no ano, nós vamos enviar estudantes do nosso Timor-Leste. E talvez eu já falo com o professor Guterres, director de UNTL, para que nós vamos de acordo com os bães e UNTL, nos reuni Charles Darwin Universidade de Austrália. Talvez, em que no ano, nós vamos ver de acordo com os bães. Cooperação Trilateral Indonésia, Austrália, Norte-Mor-Leste, Halauteona, Rússia e Naiulung, Estado União, Tamba, Cooperação, Rússia Universidade de Hirak, Né, Haneçã, Continuação, Cooperação e Setor Educação, Tamba, Educação, uma base fundamental para produzir recursos humanos para o desenvolvimento na União. Para o desenvolvimento na União e Setor Educação e Setor Educação, de formação de locais atualizada, Enquanto a desenvolvimento na UNTL vai tergantão na masa depan dos anos nos anos, A desenvolvimento na União e Setor Educação, A desenvolvimento na União e Setor Educação, afirma que a cooperação com a Universidade Tolu e o nosso fórum internacional é importante para a oportunidade para a juventude ser a preparação para a liderança e o futuro. Há um memorandum de compreensão entre a Universidade Charles Darwin e a Universidade de Niosacendanga e a Universidade de Timor-Loresai. Isso é muito importante. O fórum agora é uma oportunidade para os jovens que serão futuros líderes para se exchange ideias, para se conhecer um outro e para se formar relações que podem continuar para o futuro. E eles terão muito importantes posições no governo, na empresa privada e no sector educacional no futuro. E se eles conhecem um outro, eles podem se exchange ideias e aumentar o que está acontecendo em nosso área, em nossa região. Reitor UNTELI, o subestudante no Juventude Timor-Uansira, a tuturra mutu que hoje discute com a ideia no papel juventuriniano, onde saça a liderança e o futuro, também a nossa nação, a nossa nação, a nossa nação laran, mas a nossa nação vizinha, a nossa nação australia, no indonesia. MENSAGEM, 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 MENSAGEM Então, é muito importante, porque se você tiver uma fronteira, você tem que ser mais político. Na realidade, o povo tem a ligação com ela. Então, é muito importante para discutir ideias. Então, é muito importante para desenvolver a região. Um, dois, três. Então, a delegacia da Timor-Leste e da Austrália, principalmente da Charles Darwin University, que vem aqui. Nós tentamos conversar mais longe de como a relação entre três países e três países. Então, nós podemos entender que nós vivemos como um país em uma região que é o mesmo. Porque nós temos que construir uma relação entre as uma relação entre os dois. E que nós temos uma relação entre os dois. E que nós temos uma relação entre os dois. E que nós temos que falar sobre o futuro de três países. Então, eu acho que o futuro de este país vai ser totalmente dependente de generais. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E que nós temos que construir uma relação entre os dois. E eles 92. E que construir uma relação entre os dois. E nós temos que construir uma relação entre os dois. Estudante equipa Universidade Nacional Timor-Loro-Sai-Mosh, Halau jogo amigável, Hua equipa Universidade Nusa-Cendana, Ia área bola-voli Feto-Nomane, No futebol, Hua equipa Undana, Hua equipa persatuan sepap bola Kota-Kupan, KPSKK-Kupan. Hua equipa voleybol Feto-Nomane, Uenentele has horro Undana ne, Uen sabele hamete i diagliutan lapsus de amizade Entra Universidade Ruané, Noli çi jogo amigável ne, Uenentele bele aprender diagliutan Experiência no tática fonbalu vussi Undana-Kupan. Nós temos uma equipe de fiat na manhã, mas jogamos com a equipe Udana, e nós temos uma parte que jogamos amizade entre Universidade de Rua, Universidade Nacional Timor-Lorsai, Universidade Nusa Cendana, e nós temos uma equipe de fiat na manhã. Nós temos uma equipe com Marion de trabalhar em mono, nós temos uma equipe Disney, é uma equipe de fiat na manhã. Nós temos uma equipe de f我們 até aqui, mas hoje em dia, uns playadinos, e nós temos uma equipe de fiat na manhã. É jogo amigável bola vôlei na equipa feita da Universidade Nacional Timor-Lorosai, lá com a equipa feita da Universidade Nusa-Cindana-Kupan, na equipa vôleibol Mane Uenitele Menang Undana. Entretanto, na área de futebol, a equipa seleção Universidade Timor-Leste joga a soro a equipa Persatuan Sebac-Bola Kota-Kupan com a equipa Universidade Nusa-Cindana-Uenitele Laco. Vice-retor Uenitele Assuntos Estudiantil Zeferino Hatete, Objetivo Rusi Jogo Né, Beli Ametem Diaklutang, Amizade entre Timor-Leste, no Indonésia, Liu Liu e a parte acadêmica Nian, no Lihussi Jogo Amigável Né, Beli Prepara Diaklutang, equipa seleção Universitário e a Timor-Leste, nebehalau teona seleção e a retorcap, dinanrinrua sanurresinhat, fulang iraklubá. No Né e fulang dezembro me laran, se representa a Universidade e a Timor-Leste, onde participa e a Asian University Games, nebe sihalau e a Palemba, fulang oemmai. O objetivo de Jogo Né, Beli Ametem Diaklutang, entre PSK, persatuan sepak bola Kupang, onde temi equipa universitária do Timor-Leste, e de neem primeiro a tu hameten e temi amigade entre Timor-Leste e o Indonésia, Liu Liu e a parte acadêmica Nian. Segundo a tu prepara e temi jogador, nebe ma que ita halau na seleção, Lihussi Retrocap, nebe ma que se participa e a atividade de Asian University Games e a Palemba, Indonésia, desi amortina. Antes a tu participa e a Asian University Games, a equipa Né se prepara de Aglutang, além de halau jogo amigável, o equipa Sirahusi Kupang, no mo se halau jogo idêntico, o equipa Sirahusi Município Sirah e a Timor-Leste, no mo se dele, o de prepara de Aglutang, antes participa e a si games. Henry Guz Larsen, no. 11, ganantolof, e para pemain cadangan, trukani, no. 2, Oce, no. 9, Adam, no. 6, dan Andre, no. 8. Kupang-kupang, ita ni jogador sirah, seba iha dili, sirah si halau continua treinan, poisi ita halau seleção, halau seleção final toho 20 pessoas. Durante halau seleção, nemus itse halau jogo, tipo de tryout na fatin, o equipa Sirahusi Município Sirahusi, belé moz na fatin, halau jogo balu nebemaka, iha relação ho, o isamak atala seleção final, ato hetan 20 pessoas. Tambane, se iha jogu balu nebemaka, se halau ho equipa Sirahusi distrito, distrito, bobonaru karik, poisi moz, bele, halau ba, equipa Sirahusi Município, nebemaka, iha dili, laran iha. Onde não é, ele prepara de atleta, onde é, tem jogador Sirahusi, maca di atleta, ato joga, ato participa, iha, a sinuvis games, iha palemang indonesiané. Iha jogu amigável futebol, equipa seleção, retor cap, hassoro equipa, persatuan, sepak bola, cupan, equipa, uenitele, manampes kaká, ho golo 2 a 1. No equipa, uenitele, hassoro undana, ho golo 1 a 0. Jogador, seleção, retor cap, senti contente, tambor jogu ne, bela suga de capacidade, jogador Sirahusi, renyeng, antes hakat bepartisipa, iha asean, university games. games. O jogador Sira e a Esperança Cata, o preparação nebe-ia, mesmo na tom, a BC representa na FAT, Universidade Sira e a Timor, onde participa em evento internacional Agen University Games, Badalasanul Ressinghito e a Palemba, Indonésia, Fulang Oemai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música